E aí galera de 3 de Maio, tô muito feliz de estar aqui batendo esse papo com vocês. Aqui é o Bruno Perim, vou estar em breve participando desse evento incrível. 3 de Maio aí, 14º Fórum de Administração, 16º Fórum de Informática, dois eventos, um é muita coisa, muita responsabilidade. Eu tô muito animado de estar aí, a gente tá falando sobre a revolução das startups, como esses negócios disruptivos estão mudando a nossa realidade. Você vê essas brigas aí, táxi, Uber, você tá vendo essas brigas aí, TV, Netflix. Então, como é que os ambientes, como é que alguns lugares estão fazendo tantas startups, como é que alguns jovens começam, criam negócios que desafiam os gigantes. Então a gente vai estar falando um pouco desse mundo dos negócios. Eu tenho viajado por toda a América pra desenvolver, pra ajudar a fomentar esses negócios disruptivos, ajudar na formação, na fomentação disso aí. E agora tô indo a 3 de Maio, então tô muito animado no dia do administrador. Olha que responsabilidade bacana. Então, fico até com o desafio pra vocês. Por que vocês acham, ou por que vocês acreditam que essa é uma das maiores revoluções que a gente já viveu? Então deixa esse desafio, essa pergunta no ar pra gente debater bastante, trocar um bate-papo muito gostoso aí, às 20 horas, lá no auditório da CETREM. Então nós vamos estar juntos. Eu tô bastante animado. E em breve, em breve, em breve, nós estaremos trocando essa ideia aí. Até a próxima!